Eu ainda não tentei negociar as moedas, pode ser que eu consigo alguma coisa. Vamos lá, menos um. Cada um deles que você mata ele dá moeda. Aqui vai ser runa, né? Tem coisa nova ali. Sobe e rapá. Tem coisa boa pra cá, 40 metros. Tá pertinho. Não vi inimigo. Ah tá, vem inimigo pra caramba. Não tem importância não. Chama dourada, prende um explosivo em inimigo e detona? Não. Armar de limpar? Não, prefiro as moedas. Ei! Chato de sangue! Eu vou te quebrar! Quem vai pagar por isso? Já tá fazendo hora extra. Como é que ele acertou? Ah, vou precisar recuperar o life urgente. Ah, mas ali tem... Eu recupero aqui e depois enfrento os outros ali. Pera que ele não recupera tudo, né? Beleza. Ele não viu. Não viu ainda, né? Como que ele viu? Ele tava olhando pra trás? Vixe, já era. Cadê o outro? Ali. Vamos lá, executar. Pronto. Investida. Ou armadilha ou moeda. É melhor. Perdi muito do meu life. Tem uma escada aqui. Mas ali vai ter inimigo também. Agora se eu for no furtivo... Ih, caramba. Ah tá. Tem que ir por ali. Tem que tentar perder o mínimo possível pra poder conseguir passar pelo lobo. Eu já tô vendo um pelo menos. Pronto. Já tem a galera ali esperando. O que? Por que agitação? Mas eu acho que aquele lá de cima vai vir. Quando esse daqui vier, eu vou ter que sair de trás da carroça. Vamos lá. Vamos lá. Parece que ele não viu. O problema é que... O problema é que... Eu acho que ele vai vir. Mas o bom é que ele vem sozinho ali. Não chama os outros. Ah, esse tempo aí é o tempo até eles esquecerem que eu tô aqui. E aí, caramba, chamou o grandão lá. E vieram os três agora. Beleza, foi mais um e eles não viram. Pudinha de tropa. Tire. Você vai pagar com sangue. Morre! Corre! 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 Não perdi tanto life assim não. Ele não dá nada não. Às vezes eles dão moeda. Só protegendo esse negócio aqui. Melhoria de vida. Agora eu tô com 170. É costumável ter um cara aqui né. Pois é, só que aqui é tipo o nada né. Eu tenho que ir. Eu acho que é pra lá né. É. Aí aqui é que é o local que eu tenho que chegar. Porque é onde tem a ponte pra poder atravessar né. Então. Vamos seguir. Onde eu tava na verdade. Vamos lá, eu vou ter que enfrentar o lobo na faquinha. Ou eu posso comprar alguma coisa nesse cara aqui. Procurando uma barganha? Vamos de... 68. Arco. Vai ter que ser esse aqui mesmo. Caramba, só 691. Ah, porque eu gastei com outras coisas né. Não tem problema que se eu morrer agora eu vou lá no... O que é isso aqui? Eu vou lá no acampamento. Tem mais flecha por aqui não né. Era só aquela mesmo. Se eu morrer de novo eu vou lá no acampamento e troco. Coloco mais vida e mais enfim. Mais o que der né. Vá. Antes que eu faça um monumento. Fui eu quem te dei este reino criança. E posso tomá-lo de volta se me negar o Baldur. Você me deu um mundo estéreo. Cheio de desonrados e outros indesejáveis. Eu dei um propósito a eles. Que propósito? Uma eternidade de morte constante? Não. Um novo tipo de vida. Livre do medo da morte. Todos os que servem a mim hão de renascer. E agora é um javali né. Eu só consegui matar na flecha. Vamos lá. Cadê as outras? Peguei mais flecha. Mas tem que ter mais. Esse aqui é mais complicado do que o outro. Me prendeu. Eu tenho que lembrar onde é que ficou. Aqui as flechas. Tá complicado pra caramba pra acertar. E já era. Vou morrer. E já era. Faltou pouco agora. Beleza. Perdi todo o meu apetite por javalis. Vamos lá. Pelo menos a gente passou do primeiro portão né. Agora acho que dá pra chegar mais longe. Só tem que recuperar o life. Ele podia recuperar automaticamente quando você passa de uma fase pra outra né. Pelo menos eu acho que tinha que ser assim. Ah, mas pelo menos a gente tem o alce aqui. Ah, o meu life da última vez tava 240 e poucos. Tchau. Tchau.